Boa noite! Estamos aqui para mais uma curiosidade bíblica. Hoje dia 9 de janeiro. Nós vamos falar ainda do número 7. Você sabia que o livro do Apocalipse é o livro que mais menciona o número 7 na Bíblia? O número 7 no Apocalipse ocorre 54 vezes por inspiração divina. Gênesis e Apocalipse são os dois livros que mais mencionam o número 7 na Bíblia. Vejamos o porquê. O Apocalipse é um livro cétuplo. O Apocalipse é destinado a sete igrejas da Ásia. Apocalipse 1.4. Também em Apocalipse 1.4 nos menciona os sete espíritos de Deus que estão diante do trono. João teve uma visão de sete cassiçais de ouro. Apocalipse 1.12. O Senhor Jesus tinha na sua destra sete estrelas. Apocalipse 1.16. São mencionados também sete anjos às sete igrejas da Ásia. Apocalipse 1.20. Diante do trono de Deus ardem sete tochas de fogo. Apocalipse 4.5. Há também um livro selado com sete selos na mão ou na destra de Deus. Apocalipse 5.1. João viu no meio do trono um cordeiro que tinha sete chifres e sete olhos. Apocalipse 5.6. O cordeiro recebe sétima exaltação conhecida como as sete dignidades do cordeiro ou a cétupla doxologia do cordeiro. Apocalipse 5.12. Sete anjos com sete trombetas se acham em pé diante de Deus. Apocalipse 8.2. Há também sete trovões que desfilam suas vozes. Mas João foi mandado que selasse o que os sete trovões falaram. Apocalipse 10.4.5. Foi visto Miguel pelejando contra um dragão vermelho que tinha sete cabeças e sete diademas. Apocalipse 12.3.11. Foi visto uma besta, leopardo com sete cabeças subindo do mar. Apocalipse 13.1. Foi visto também sete anjos tendo as sete últimas pragas ou flagelos da ira de Deus. Apocalipse 15.1. Sete anjos derramam as sete taças da ira de Deus sobre a terra. Apocalipse 16.1. Sete mil pessoas morreram em um terremoto por causa da transladação das duas testemunhas. Apocalipse 11.12.13. Foi vista uma mulher montada numa besta de sete cabeças no Apocalipse 17.3. Na interpretação dada pelo anjo João, as sete cabeças são sete montes, que também são sete reis. Apocalipse 19.9. Existem sete bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Apocalipse 1.3.14.13. Apocalipse 16.15. Apocalipse 19.9. Apocalipse 20.6.22.7.22.14. São as sete bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Sete selos, sete trombetas, sete taças da ira de Deus. O livro do Apocalipse aparece diversas vezes, o número 7. Que Deus te abençoe. Espero que tenha gostado dessa curiosidade. Estude o livro do Apocalipse. Nós também escrevemos um Atlas Panorâmico no Apocalipse, que você deve adquirir. Fale conosco e adquira o seu Atlas Panorâmico no Apocalipse. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. Subscreva. E ali você vai encontrar o comentário de toda a Bíblia. Pela manhã, dificuldades bíblicas. Pela tarde, um verso da Bíblia. E pela noite, curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Até amanhã na nossa dificuldade bíblica. Amém.